Eu amo a cidade, a área pública, eu amo política urbana e política. Política é o meio de viver coletivamente e de modo civilizado. Outros animais se organizam em sociedade, as formigas, mas elas têm papéis determinados, não têm sonho, não têm projeto de vida. Os mamíferos escolhem líderes, resolvem conflitos, mas é na base da força bruta. A política é uma conquista, é resultado da evolução da humanidade. Como a ciência e a tecnologia, como a arte, a cultura, a filosofia. Política é nobre, a gente é que é a pacalha. Mas, quem foi que disse que não tem mais jeito? Quem disse que só tem um jeito? Quem foi que disse que ter um objeto é melhor que ser um bom sujeito? Quem foi que disse que se melhorar estraga? Quem disse que se mudar piora? Quem foi que disse que mulher não pode e que você não pode mudar isso agora? Quem foi que disse que gravata é seriedade e que alegria não é necessidade? Quem disse que o ideal é coisa de juventude e que você não pode mudar essa atitude? Quem foi que disse que isso é maluquice? Soninha Prefeita 23 Soninha Prefeita 23